Olá, 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 meus amores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ASMR. No vídeo de hoje, nós iremos relembrar alguns casos criminosos que abalaram o Brasil, principalmente porque suas vítimas eram crianças, um dos grupos mais suscetíveis ao abuso na nossa população. Eu acho que todos nós fomos impactados com pelo menos um desses casos, onde crianças inocentes, infelizmente, foram vítimas de criminosos, monstruosos e cruéis. Então, vamos relembrar, relaxando e escutando um som de chuva. E eu quero pedir que cada um de vocês se inscreva aqui no canal. Não esqueça de compartilhar nos comentários o que vocês acham do vídeo e também de deixar o seu like. Espero que esse vídeo seja um momento de relaxamento, como todo vídeo de ASMR, mas também de alerta para pais, tios, sobrinhos, enfim, todos aqueles que têm crianças em suas vidas. Cuidado nunca é demais. E você não vê a monstruosidade e a psicopatia das pessoas escritas em suas testas. Por isso, é muito importante proteger as crianças, acreditar naquilo que elas falam e também ficar sempre com os olhos bem abertos. Nós iremos começar com esse caso que, na minha opinião, realmente marcou o Brasil. E eu lembro bem desse caso. Foi o caso Isabela Nardone, ela tinha 5 anos de idade e morreu no dia 29 de março de 2008, ao ser lançada da janela do sexto andar de um prédio, na zona leste de São Paulo. O pai, pai entre aspas, Alexandre Nardone e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, foram presos, acusados de jogar a menina do apartamento. Na versão do casal, uma pessoa teria entrado na residência e cometido o crime, mas as investigações apontaram que a criança foi espancada e esganada. O caso completou 14 anos, agora em 2022. E em casos assim, eu sempre relembro a dor da mãe que perdeu essa criança. Então, se você acredita em orações, eu também gostaria de pedir para que cada um de vocês ore ou reze ou mande energia positiva para os familiares que perderam essas lindas crianças. O próximo caso, eu não conheço bem, porque eu não morava no Brasil na época, mas é o crime contra Beatriz Mota, de 7 anos de idade. Aconteceu no dia 10 de dezembro de 2015, durante uma festa de formatura no colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, Pernambuco. A menina, que estudava na escola, saiu de perto da mãe para beber água e não retornou mais. De acordo com as investigações, a garota foi abordada por Marcelo de Silva, de 40 anos, em um corredor da escola. A família a encontrou morta com 10 golpes de faca. O suspeito disse que só matou a criança por ter se apavorado quando ela se aproximou. Esse caso é bem interessante para alertar aos pais e aos guardiões de crianças que, por favor, sempre esteja com seus olhos bem abertos. Não deixe a criança sair de perto de você. Eu sei que isso parece algo bem controlador, mas esse tipo de crime é muito comum. Até mesmo aqui nos Estados Unidos, nós temos relatos semanais de crianças que simplesmente desaparecem. Infelizmente, os pais nunca irão encontrar essas crianças e muitas delas são vítimas de tráfico humano ou até mesmo de assassinatos como esse. Então, por favor, se você tiver uma criança sob a sua guarda, mantenha os olhos bem abertos porque uma coisa dessa pode acontecer num piscar de olhos. O próximo caso é de Vitória Gabriele Guimarães, de 12 anos, que desapareceu após sair para andar de patins perto do ginásio de esportes em Arasaricoma, São Paulo, no dia 8 de junho de 2018. O corpo foi encontrado oito dias depois em um matagal, às margens de uma estrada rural. A justiça entendeu que Vitória havia sido morta por engano em um assassinato encomendado para acertar contas do tráfico de drogas. Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Abrantes foram condenados a 36 anos de prisão. Muito triste, né? De cortar o coração um caso desse. E esse caso que eu vou falar agora também eu não conheço e já estava morando aqui nos Estados Unidos, mas eu lembro bem da repercussão de várias pessoas me pedindo para abordar esse caso aqui nesse quadro do canal e simplesmente eu acho isso um dos casos mais terríveis, mais monstruosos dos últimos tempos. E é o caso do Juan Maicon, de 9 anos, que foi roubado do pai e vivia com a mãe e a madrasta em Brasília, Distrito Federal. Rosana Auri, genitora, e a companheira Cássila Santiago decidiram matar o menino no dia 31 de maio de 2019. As duas esfaquearam a criança, esquartejaram e colocaram partes do corpo em malas e mochilas. As criminosas foram flagradas tentando terminar o crime após vizinhos chamarem a polícia. Meses antes de tirarem a vida do menino, elas cortaram os órgãos genitais da criança. Ou seja, essa preciosa criança foi vítima de um período extensivo de tortura por duas pessoas que não deveriam ser classificadas enquanto seres humanos, muito menos enquanto mãe. São monstros. São pessoas que eu acho que o Satanás olha e diz Eu não tenho como competir com uma coisa dessa, né? Infelizmente, no planeta Terra, a gente vê atos de grandiosidade e de caridade entre os seres humanos, mas também vemos atos de monstruosidade como esse. Esse caso realmente é de cortar o coração. Nos traz, assim, uma angústia, um questionamento sobre o que o ser humano é capaz de fazer. Como os seres humanos, quer dizer, como os seres monstruosos podem fazer isso, não é mesmo? Infelizmente, esse caso é muito pesado. Próximo é o caso do John John Wesley, de um ano e dez meses. Foi levado à unidade do pronto atendimento, uma UPA, de Tatuquara, no Paraná, onde chegou desacordado e deu entrada no dia 28 de fevereiro de 2021. Segundo os pais, Emily, Amanda e Everton dos Santos, a criança tinha passado mal depois de tomar uma mamadeira. Entretanto, na certidão de óbito, a causa de morte foi lesão crânioencefálica. Após investigações, o pai do bebê foi preso pela morte do filho e Emily chegou a ser apreendida por omissão, mas agora cumpre a pena em liberdade. Realmente, muito triste. Nós sabemos que esse não será o último caso. Infelizmente, existem pessoas que não são capazes de cuidar dos seus próprios filhos e existe uma epidemia mundial de abuso infantil. Por isso que é bem importante compartilhar esse vídeo e pensar nesses casos e entender que essas coisas acontecem. Infelizmente, nós não podemos só fechar os olhos. A gente tem que conversar sobre isso e juntos buscarmos uma solução, seja ela de modo preventivo, seja ela de modo investigativo, porque, infelizmente, aqui nos Estados Unidos acontece muito isso também. Há poucos dias atrás, porque eu estou compartilhando sobre um bebê, eu acho que há poucos dias, semanas atrás, eu vi um caso aqui nos Estados Unidos onde uma mãe colocou o seu filho dentro do freezer. Isso mesmo, ela matou a criança por hipotermia. Ela colocou um bebê, não era recém-nascido, mas era um bebezinho dentro do freezer, porque não queria mais lidar com a criança. Então, assim, doenças mentais existem, diversidade existe. Eu acho que todos nós devemos conversar mais abertamente sobre isso. E também as autoridades devem sempre estar no alerta e as pessoas também estarem alertas. Então, se você vê alguma coisa de errado, denuncie. Existem números que a polícia brasileira, que nos Estados Unidos também, a polícia americana, eles liberam números onde você pode fazer denúncias anônimas sobre qualquer coisa que você vê de errado. Aqui o foco muito é sobre atos contra a comunidade pública, atos de terror ou até mesmo atos com armas, mas no Brasil também nós temos crimes como esse, professoras, vizinhas, vizinhos, médicos, enfermeiros, vocês têm que alertar, ver alguma coisa de errado, ver uma criança sendo molestada ou tendo manchinhas no corpo de abuso físico. Você precisa chamar a polícia e a polícia precisa investigar, tá bom? O próximo caso é de Henry Borel, de 4 anos. Ele morreu no dia 8 de março de 2021, após chegar ao hospital com dificuldades em respirar. Segundo o laudo do IML, os ferimentos que causaram a morte foram feitos por uma ação violenta e ocasionaram uma hemorragia. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto e ex-vereador Jairinho foram indiciados como os principais suspeitos. Ambos estão presos e aguardando o julgamento. Espero que sejam coordenados. Porque, infelizmente, nós sabemos que um dos maiores perpetrators, a gente fala aqui nos fazemos, de crimes contra as crianças, geralmente são aqueles de sua própria casa. Então, abre o olho, tá? Os pais, pais separados, vocês estão vendo que tem um ritmo aqui de separação, de padrasto, madrasta. Abra o olho. Importante a gente sempre estar alerta. O próximo caso é de Miguel dos Santos Rodrigues. De sete anos, ele foi morto e teve o corpo desovado em um rio na cidade de Imbé, Rio Grande do Sul. O menino foi declarado como desaparecido no dia 29 de julho de 2021. Mas a mãe dele, Yasmin Vaz dos Santos, confessou ter matado o próprio filho. A companheira dela, Bruna Nadiele Porto da Rosa, é considerada cúmplice do crime. Ao longo da investigação, a polícia encontrou provas que o menino era constantemente torturado, física e psicologicamente. Realmente, a monstruosidade, o sadismo, a psicopatia, eu não sei nem como falar. Realmente, eu falo calma, gente, aqui, porque esse é um vídeo de ASMR. ASMR, mas a minha vontade é de dar uns gritos. E a minha vontade é que houvessem maneiras mais, digamos assim, dolorosas de penas para pessoas que fazem isso, entendeu? Na minha opinião, eu sei que parece algo muito, muito ruim, principalmente porque eu sou uma pessoa que acredita em Deus, eu sou cristã. Mas em momentos assim, eu acho que alguém que tortura seu próprio filho, essa pessoa não tem mais nenhum só Jesus na casa. Essa pessoa não vai se reabilitar mais. Eu acho que a pena de apenas alguns anos é muito pouco. Na minha opinião, eu deveria ter, pelo menos, pena perpétua com um trabalho obrigatório, de preferência, quebrando pedra no sal quente. Porque assim a pessoa tinha tempo de pensar, né? A pessoa tinha tempo de procurar uma redenção. Porque ficar sentada numa sala só por 30 anos, eu acho que isso não é o suficiente. Deixa aqui nos comentários o que você acha também. Me perdoe se eu estou sendo um pouquinho leviada nas minhas palavras. O próximo caso é Luiz Fernando, de 3 anos de idade, e foi encontrado morto na casa de uma vizinha, onde brincava na noite do dia 20 de julho de 2021, em Salvador, Bahia. O menino foi assassinado na casa da vizinha, enquanto brincava. A criança estava em um saco plástico desacordada. Daniela, mãe do garoto, tentou prestar os primeiros socorros, mas ele chegou sem vida à unidade de pronto atendimento. As suspeitas de terem supostamente cometido esse crime foram mortas. E aqui a gente para pensar numa das coisas que não pode haver, né? Pelo menos não na civilização moderna. O crime, a justiça com suas próprias mãos. Eu sei que a vontade que a pessoa deve ter, eu realmente, se eu fosse uma mãe, eu tenho um temperamento muito forte. Graças a Deus que eu sou cristã, porque eu tenho um temperamento muito forte. Tem hora que eu acho que eu tenho uma gota de cangaço no meu sangue, porque eu não conseguiria imaginar o que eu faria se eu estivesse no lugar dessa mãe. Provavelmente eu seria presa, porque eu buscaria a justiça com minhas próprias mãos. Mas isso é errado. Você não pode fazer isso, tá? Então, por favor, lembrem-se disso. Violência nunca é a resposta. E nós devemos confiar na justiça e na polícia para que eles venham trazer esses criminosos ao pagamento pelo crime. E o último caso é o suposto sequestro de um bebê de um ano e dez meses. Ganhou um final surpreendente com o avanço das investigações. Em dezembro de 2021, Angela Valeria, mãe, chamou a imprensa para divulgar o rápido da criança no Piauí, mas depois ela confessou que Wesley morreu em um ritual macabro ordenado por um tio da criança que tem doze anos. A polícia confirma que todos os presos presenciaram a morte do menino. Que coisa horrível. Então, uma criança que era tio do garoto de doze anos ordenou os outros a fazerem esse ritual macabro. Agora me diga, o que acontece com esse garoto de doze anos que deu a ordem? Vai ficar três anos numa escola de reabilitação e depois vai sair por aí matando o povo. Isso aí basicamente é quem? É o capeta. Isso é um anticristo. Minha gente, pelo amor de Deus. E esse povo não beijou isso, não? Olha, rituais macabros existem. Eu não estou apontando o meu dedo para nenhuma religião. Mas nós sabemos que existem religiões, cultos, seitas macabras no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos é assim, principalmente nos parques nacionais. Existem vários mitos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo.